Eu tenho o dedo podre. Eu não nasci pra isso. Eu não nasci pro amor. O amor não é pra mim. Eu nunca vou encontrar alguém legal. Nunca dá certo comigo. Os homens só querem sexo. Os homens só querem as mulheres fáceis. Eu sou a Luísa Vono, sou coach de relacionamento. Eu vou tratar disso aqui agora que eu acabei de falar. Se você se identificou, fica aqui comigo, porque eu vou falar sobre isso. Você viu aí algumas das frases que muitas das mulheres falam? Você já falou alguma delas? Ou todas elas? Pois é, deixa eu falar sobre isso. Isso são pensamentos que não te ajudam. Isso não te impulsiona pra frente. Isso não faz atrair aquele homem incrível, sensacional, aquele homem bacana, que te respeita, que te admira, e que você sente uma mega atração por ele. Isso não te ajuda. E se isso não te ajuda, por que você continua repetindo isso na sua vida? Eu te conto, por que você repete isso na sua vida? Porque você acostumou a sua mente, o seu cérebro, a ficar repetindo isso pra você mesma. E quanto mais você martela isso na sua cabeça, mais isso fixa. É como se fosse um desenho de uma criança. Pensa no desenho. Sabe aqueles livrinhos de colorir? Aí vem só ali o formato da figura. Por exemplo, um coração. Vamos pintar um coração. Você fala pra criança. E aí a criança pega um lápis de cor vermelho e começa a pintar no coração. No começo, aquele desenho ali, aquela pintura no papel, no desenho do coração, ela tá levinha, tá um vermelhinho ali. Mas se essa criança, todos os dias, passar o lápis de cor vermelho naquele coração, vai ficar cada vez mais forte, mais intensa. E vai até rasgar aquele papel. Faz sentido isso? É a mesma coisa que você faz com você mesma, com a sua cabeça. Martelando, 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 martelando. Martelando o que? Coisa boa? Não, coisa ruim. Coisa que não te ajuda. E quanto mais você repete pra você mesma, que você nunca vai conseguir ninguém, que os homens não te querem, que relacionamento não é pra você porque você tem dedo podre, porque os caras só te procuram pra fazer sexo. Quanto mais você repetir isso, é isso que você vai ter na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente tem o que a gente acredita que a gente merece. E nesse momento, é isso que você acredita que você merece. É isso que você acredita que você pode conquistar. Só que isso não é verdade. Isso é o que você tá falando pra você mesma. Mas e se, só por um acaso, por um momento, você começar a falar pra você, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou muito legal, eu tenho essa, essa, essa outra qualidade aqui, eu sou uma pessoa que faço isso, que faço aquilo, que faço aquilo outro, a minha história é incrível. Olha a minha família, eu fui muito amada, eu recebi muito amor. Ah, Luiza, mas eu não recebi muito amor. Ok, pula essa parte, fala outra coisa boa sobre você. E aí, à medida que você vai repetindo esse tanto de coisa boa, e falando assim, o homem que estiver comigo vai ser incrível. Eu vou viver um relacionamento em que a gente vai fazer essas coisinhas, a gente vai cozinhar junto, a gente vai assistir um filminho, a gente vai deitar no sofá, a gente vai tomar um vinhozinho. Eu mereço isso, eu vou viver isso. Tem pessoas que vivem isso, então eu também vou viver. Porque eu posso, porque eu mereço, porque eu sou incrível, porque eu sou maravilhosa. E existem homens maravilhosos, sim. Existem homens que querem relacionamento sério, sim. O que você acha? Como é que você acha que você vai pra vida com esses pensamentos? Você vai assim? Ou você vai assim? Animada, feliz, falando um bondinha legal, com um sorriso gostoso? Quanto mais coisas negativas eu falo pra mim mesma, mais negativa eu fico, o meu corpo responde, o meu corpo entende isso. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas isso é uma coisa que eu acredito. Se você tá aqui no meu canal, eu tenho certeza que você se identifica com algumas das coisas que eu falo. E essa coisa é muito forte pra mim, dá energia. Eu lembro que quando eu era criança, ainda vou gravar um vídeo sobre isso, ó, fica aí uma ideia. Alguns fatos sobre mim. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe tinha muito essa coisa da sensibilidade, de perceber as coisas, de sentir as coisas. e eu falava, ih mãe, para com isso, ih mãe. E eu tinha um pouco de medo dessa coisa da minha mãe sentir. E a minha mãe entrava num ambiente, ela falava assim, ih, tem alguma coisa errada aqui, Luísa, não vamos ficar aqui não, vamos embora. E eu achava que isso era drama, que isso era, sabe, ai mãe, você fica colocando dificuldade em tudo, nada você gosta. Hoje eu tenho plena consciência do que, hoje eu entendo o que a minha mãe falava e hoje eu sinto o que minha mãe fala. Então, fica aqui o meu convite para você, nesse vídeo de hoje, olhar para o positivo, falar coisas para você positivas. E mesmo que nesse momento você não esteja acreditando, faça só porque eu estou falando, faça só para ver, só para experimentar, só para ninguém falar para você, ah, mas você não tentou de tudo. Faz para você falar, eu tentei de tudo sim. Até aquilo lá que eu não acreditava, e que a Luísa falou no vídeo dela, eu fiz. Sabe por quê? Porque isso tem resultado dentro de você, mesmo que você não acredite, tá? E isso, a gente está falando até de, gente, ai, de outras coisas, não vamos entrar nesse, vamos aprofundar aqui não, vamos aprofundar aqui não. Mas olha, faça, mesmo que você não acredite, fale coisas positivas para você o tempo inteiro. Pare de repetir que você tem dedo podre, que os homens não prestam, que os homens só te procuram para ter sexo. Pare de falar isso, pelo amor de Deus. E só por hoje, só por um dia, só por dois, só por uma semana. Experimente. E depois me conta nos comentários como foi para você. Conta lá na sua agenda, coloca dia 1, dia 2, dia 3. E se furar um dia, começa de novo, por 7 dias. Só por 7 dias. E depois você me conta. Legal? Então fica aqui esse meu convite para você hoje. E eu te vejo no próximo vídeo.